No ar, faixa livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação Anderson Gomes. Manifestações pró-democracia tomam as ruas do país e se colocam como necessário contraponto ao autoritarismo pregado por Jair Bolsonaro. O Tribunal Superior Eleitoral retoma esta semana julgamento que pode levar à cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. Morre vítima do novo coronavírus o economista Carlos Lessa, intelectual de destaque na luta por um país justo e igualitário. Essas e outras notícias na edição desta segunda-feira, 8 de junho do ano de 2020, do programa Faixa Livre. Um comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Mais uma vez, tivemos um final de semana movimentado na política brasileira, em especial por conta das manifestações patrocinadas pelas forças pró-democracia, que, aliás, provocaram uma série de debates na esquerda a respeito de suas realizações. Além disso, o Brasil perdeu para a Covid-19 o economista Carlos Lessa. Uma figura importante para o país foi presidente do BNDES durante o governo de Lula, reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas, antes de tudo, um defensor da igualdade social. Diversos dos nossos ouvintes fizeram suas homenagens a ele nas nossas redes sociais. Fica aqui também a nossa lembrança e nossas condolências à família. A respeito de todos esses acontecimentos e da nossa conjuntura atual, eu gostaria de ler como editorial, no programa de hoje, um resumo de uma importante análise do nosso querido Paulo Passarinho. O texto, na íntegra, estará disponível no nosso site e nas nossas redes sociais. E tem como título, Direta Já. Vivemos um dos momentos mais perigosos de nossa história. A combinação da crise econômica em que estamos mergulhados desde 2015, o surgimento e descontrole da pandemia do Covid-19 e a chefia de Estado sob a batuta de um inepto oficial do Exército, convertido em político defensor de milícias e milicianos, nos joga em uma trajetória de desagregação, desmoralização e tragédia. É necessário dar fim a isso. A crise econômica que nos impôs a mais grave recessão de nossa história econômica em 2015 e 2016, seguida da longa estagnação de 2017, 2018 e 2019, foi consequência direta de opções assumidas pelo governo de Dilma Rousseff e aprofundadas e agravadas na gestão de Michel Temer. A ilícita vitória eleitoral do capitão do Exército, Não expulso da corporação nos anos 80 por uma peculiaridade judicial, apenas tornou mais dramática essa rota de desatinos. O conjunto de medidas que vem sendo adotado desde 2015 não se constitui propriamente de equívocos. Trata-se de obedecer à lógica de interesses de bancos e multinacionais, principais beneficiários das mudanças estruturais realizadas no nosso país desde a década de 1990, em torno de quatro reformas. A macroeconômica, sustentáculo de liberalização financeira do país. A patrimonial, impulsionando as privatizações. A administrativa do Estado, consagrando as terceirizações e restringindo, elitizando as chamadas carreiras de Estado. E a financeira bancária, o fortalecimento do cartel bancário com os generosos recursos do PROER. Mais grave ainda, a partir da exitosa campanha de desestabilização do governo Dilma, liderada pelo PSDB, pós-campanha eleitoral de 2014, com o apoio de outros partidos, mas também pelo cartel de empresas de comunicação de massa, tendo à frente a Rede Globo, mergulhamos no que denomino de quadro de excepcionalidade institucional. Quadro esse que tem início com o irregular processo de impedimento da presidenta e culmina com a eleição do capitão. A excepcionalidade institucional que vivemos permitiu, a partir do ativismo ou omissão do Supremo Tribunal Federal, curiosas peculiaridades. Como exemplos, o impedimento de Dilma por crime de responsabilidade em torno de pedaladas fiscais, não reconhecido pelo TCU, e, ao mesmo tempo, a manutenção dos direitos políticos da ex-presidenta em clara contradição com o texto constitucional. O escandaloso acordo com Renan Calheiros, mantendo-o na presidência do Senado Federal, mesmo na condição de réu em processo penal no próprio Supremo, mas retirando-o da linha sucessória da presidência da República, além do próprio ativismo legislativo do Supremo em torno de matérias de competência do Congresso Nacional. O Paulo faz uma série de considerações a respeito dos inúmeros processos que levaram à situação que nos encontramos atualmente, como a atuação de generais das Forças Armadas, as criminosas fake news que levaram à eleição de Jair Bolsonaro, a relação da família do presidente com os assassinos da vereadora Marielle Franco, e ele finaliza sua análise da seguinte forma. E esse conjunto de anomalias ganha agora a ciência do mundo como um todo, que nos observa com um misto de espanto e incredulidade, em meio à pandemia e agita as posições do governo do capitão e de seus suspeitíssimos generais de pijama. Como pode um país considerado civilizado, com suas instituições democráticas, em pleno funcionamento, permitir tal situação? Chegou a hora de dar o basta. Dentro de algumas semanas, o TSE terá a oportunidade de começar a necessária reconstrução do país. Esta corte irá apreciar uma ação relativa às irregularidades da chapa Bolsonaro-Mourão na campanha eleitoral de 2018, por conta das chamadas fake news. O mínimo que podemos esperar será a impugnação dessa chapa. Será a oportunidade do próprio TSE redimir de suas omissões e conivência com as inúmeras ilicitudes que temos vivenciado. Chegou a hora dos mais diferentes setores que percebem o risco civilizacional, político e moral que estamos sofrendo de fato se unirem, independentemente de suas posições sobre a crise brasileira, para exigir o fim dessa aventura bolsonariana que nos ameaça como nação soberana, independente e decente. A impugnação da chapa Bolsonaro-Mourão implicará a convocação de eleições diretas no prazo de 180 dias. Será desse modo a oportunidade de outra gritante necessidade, a urgência de um amplo debate sobre o Brasil pós-pandemia e pós a tragédia que a herança dos últimos 30 anos nos deixa, com nossos serviços estatais degradados, desnacionalização da economia, desindustrialização acentuada e total vulnerabilidade externa. Para todos os que com sinceridade defendem que o centro da nossa luta, hoje, é a defesa da democracia e o repúdio ao fascismo do governo atual, não há outra alternativa. Impugnação da chapa e direta a já. Esse texto é também a minha homenagem singela ao meu professor e amigo Carlos Lessa, um intelectual que, nesses tristes e infames tempos, jamais sacrificou o seu saber por convivências políticas de ocasião. A opinião do Faixa Livre Bandeirantes, Bandeirantes, 1360 Estamos apresentando Faixa Livre Fiquem em casa e defenda a educação, a saúde pública e a pesquisa brasileira. Seja solidário. A vida vale mais que os lucros. Uma campanha do Andes, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Voltamos a apresentar Faixa Livre Estamos de volta, ouvintes, com início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar, nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte arroba programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis arroba PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com o sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor de História do Colégio Pedro II e vereador pelo PSOL, Tarcísio Mota. Tarcísio Mota, bom dia! Bom dia, Anderson, bom dia, ouvintes do Programa Faixa Livre. É um prazer estar aqui novamente, podendo conversar com vocês, podendo aí refletir um pouquinho sobre esse momento difícil que estamos vivendo. Mas seguimos na luta, só a luta muda a vida. Vamos bater um bom papo. Tarcísio, muito obrigado por novamente estar conosco aqui no programa. Tarcísio, o Rio de Janeiro, apesar de não ser o estado com a maior população do país, tem rivalizado com São Paulo em uma triste estatística nos últimos dias, a unidade da federação com o maior número de óbitos provocados pela covid-19. Se não bastassem as quase 7 mil mortes, com um dos maiores índices de mortalidade do país, pouco mais de 10% em relação ao número de infectados, um sistema de saúde colapsado, a curva de contágio ainda ascendente, o governador Wilson Witzel e o prefeito Marcelo Crivella começaram a flexibilizar o isolamento social. Onde é que nós vamos parar, Tarcísio? O plano é mesmo o genocídio? A reabertura das atividades agora pode se transformar num verdadeiro massacre. É uma irresponsabilidade, tanto por parte do Witzel quanto por parte do Crivella, iniciar qualquer processo de reabertura das atividades agora, quando a gente ainda tem pouca confiança nos dados para entender se nós estamos na fase ascendente da curva de contaminação ou se a gente já estabilizou o número de casos. O fato de a gente ter feito um lockdown, um isolamento social pela metade, de forma muito limitada, fez com que a gente, de fato, conseguisse segurar um pouco a velocidade do contágio, mas não tenha conseguido ainda achatar a curva a ponto de garantir que o sistema de saúde suporte a pressão que pode vir. a reabertura agora tende a acelerar o número de casos e, portanto, de pressão sobre o sistema de saúde que pode colapsar a qualquer momento e que, portanto, pode gerar mais mortes. Eu espero muito estar errado nessa análise, mas o que a gente tem olhado dos dados e ouvido dos especialistas apontam que é uma irresponsabilidade completa qualquer tipo de retomada neste momento. A gente sabe que a quarentena traz efeitos econômicos negativos e que, inclusive, recaem sobre a população mais pobre. Por isso, a gente tem cobrado desde o início políticas sérias de renda mínima de segurança alimentar para garantir o direito ao isolamento social. Muitos dos trabalhadores da nossa cidade e do nosso estado não tiveram condição de fazer esse isolamento social porque pressionados para garantir a sua própria sobrevivência. E, com isso, a gente manteve o contágio na cidade do Rio de Janeiro. Por outro lado, o fato da incompetência do governo Witzel em preparar o sistema de saúde e os escândalos de corrupção nos hospitais de campanha, a incapacidade do governo Bolsonaro, não sei nem se é incapacidade, mas provavelmente optou por não fazer, de liberar os leitos dos hospitais federais, fizeram com que a gente tenha aí hoje um sistema de saúde ainda menor do que a necessidade que a pandemia trouxe para a gente. A gente precisa absolutamente repensar, inclusive, o fortalecimento do SUS. A gente precisa acabar com aquele tipo de política de austeridade que, na verdade, retira verbas que precisam ser aplicadas em políticas de saúde, porque a gente precisa se preparar para o futuro, precisa enfrentar agora para evitar mortes e se preparar para o futuro com o país, uma cidade, um estado muito melhor organizados do que nós temos nesse momento. O que é mais inacreditável diante deste cenário, Tarcísio, é que o Crivella liberou até mesmo os camelôs para voltarem ao trabalho. Ele estabeleceu uma série de regras para que isso fosse feito, como o afastamento entre as barracas, a necessidade de se disponibilizar álcool em gel, mas todos nós sabemos que isso não será respeitado, nem fiscalização há para fazer cumprir o decreto. Nós entendemos que os trabalhadores informais talvez sejam os mais prejudicados pela impossibilidade de exercer suas funções, mas era hora desse afrouxamento? Pois é, o que tem de mais absurdo nessa questão da liberação dos trabalhadores ambulantes, dos camelôs, é que sequer ela foi discutida com um tal comitê científico que a gente depois descobriu não existe formalmente. Ou seja, Crivella acaba aceitando pressões de parte a parte e como ele vê e o que preocupa a cabeça dele sempre é a questão do resultado da eleição deste ano, o que faz com que ele tome medidas precipitadas e equivocadas. Nós sabemos que os trabalhadores informais e os trabalhadores ambulantes estão entre aqueles que mais sofreram as consequências econômicas da quarentena e que, portanto, era preciso ter política para eles, mas é política para salvar a vida deles e não para colocá-los expostos à morte e como, inclusive, vetores de transmissão da doença. E este é o problema. As políticas de renda mínima deveriam ter sido voltadas para este setor da sociedade para garantir que eles não precisassem pressionar tanto para o retorno antes da hora. É óbvio que essas condições são impossíveis de serem praticadas por um trabalhador que, normalmente, já vive no limite da sua necessidade de renda para a sobrevivência. Imagine que um trabalhador ambulante agora vai ter que gastar mais dinheiro, inclusive, com essa perspectiva da máscara, do álcool gel, etc., para o seu trabalho e ainda as disputas por território, porque a lógica, inclusive, do distanciamento e a lógica, inclusive, da higienização constante, esse tipo de coisa está fora da realidade. Está certo que nós todos, todos, vamos ter que nos acostumar com outras regras de higiene e de contato na nossa vida cotidiana. Isso vai ter que fazer parte da nossa vida. Mas fazer isto sem o mínimo de planejamento, sem a garantia, é uma irresponsabilidade. Garantir a vida é garantir o direito ao isolamento. Quando o prefeito libera os camelôs, ele, na verdade, está colocando essas pessoas expostas à morte ou transformando esses trabalhadores que são importantes para a nossa cidade em vetores de transmissão da doença, isso não pode acontecer. Tanto estes trabalhadores quanto todos os cidadãos cariocas precisam ter o direito à vida garantido. Vocês lá na Câmara de Vereadores pretendem fazer algo para reverter essa medida do prefeito? Vocês pensam em recorrer à justiça, por exemplo? Na Câmara de Vereadores a gente tem dois caminhos. O primeiro é o debate de ideias, tentar convencer e usar do nosso lugar, como um espaço de convencimento da sociedade a respeito dessa situação. Ou seja, junto com os órgãos de imprensa, junto com outros atores, com movimentos sociais, com aqueles que estão na ponta, a gente precisa conseguir fazer o debate de ideias para dizer que agora é absolutamente temerário abrir as atividades. Nós não temos confiança nos dados que nos garantam entender se a retomada mesmo lenta e gradual não vai causar mais mortes. na Câmara de Vereadores nossos limites legislativos são grandes porque a base do prefeito impede que passe qualquer coisa. Ou mesmo quando a gente aprova, o executivo acaba não executando. A lei da renda mínima foi isso. Nós aprovamos a lei depois de muita batalha, era uma renda mínima para grande parte dos trabalhadores pobres da nossa cidade. O prefeito demorou 30 dias e no último dia ele vetou a lei. Isso atrasou ainda mais o processo, voltou para a Câmara, lutamos muito e conseguimos derrubar o veto e agora o prefeito está entrando na justiça. Ou seja, a gente tem pouco, infelizmente, pouco poder para atuar a partir da Câmara de Vereadores. A bancada do PSOL estudou e preparou uma ação para tentar reverter o plano de retomada e a gente precisa de ajuda da sociedade civil para que essas coisas possam ter pressão política sobre o governo. Mas nós também recorreremos à justiça com várias formas. Primeiro, paralisar esse processo de retomada. Segundo, dar transparência aos critérios que a própria prefeitura tem utilizado para monitorar essa reabertura irresponsável e vamos seguir apelando à justiça toda vez que for necessário. A respeito da situação dos hospitais da rede municipal, Tarcísio, a Câmara tem feito um acompanhamento do sistema de saúde nesse período de pandemia? Há muitas denúncias que chegam até vocês sobre problemas nos atendimentos? Como é que anda o estado das unidades de saúde hoje no Rio de Janeiro em meio à Covid-19? A situação do sistema de saúde, é sempre bom lembrar, não é uma situação problemática agora apenas por causa da pandemia. A gente precisa lembrar que o Crivella cortou equipes de saúde da família no ano passado e isso desestruturou parte da chamada atenção primária que agora é fundamental não no atendimento daqueles casos mais graves da Covid-19, mas no monitoramento dos casos, no acompanhamento, inclusive na identificação precoce dos casos para que eles possam ter acesso aos mecanismos de saúde antes de estarem já comprometidos pela própria doença. Isso está fazendo falta neste momento. Ao mesmo tempo, esses trabalhadores ficaram e continuam recebendo denúncias muito tempo sem os chamados EPIs, equipamentos de segurança para o seu próprio trabalho. A perspectiva, inclusive, da demora da chegada desses equipamentos pode ter exposto muitos trabalhadores profissionais da saúde. Além disso, nós estávamos no meio de um processo mal planejado pela prefeitura de transferência da administração de vários equipamentos de saúde das OS, das famigeradas OS para a Fundação Rio Saúde. Embora essa pudesse ser uma medida positiva, nós sempre defendemos, nós do PSOL defendemos isso desde a época lá do governo Eduardo Paes, que isso devia acontecer. Foi feito de forma muito mal planejada pelo governo Crivella e isso atrapalha também o sistema. Nós tivemos muitas denúncias, inclusive, de que a Fundação Rio de Saúde assumiu a administração de alguns equipamentos e acabou quarteirizando essa administração porque contratava empresas que contratavam pessoas jurídicas para trabalhar sem qualquer direito. Então isso expõe os trabalhadores da saúde a uma situação de além de salários baixos, falta de plano de carreira, falta de equipamentos de segurança e isso faz também com que o aumento da necessidade de profissionais de saúde que a prefeitura teve por causa da pandemia tivesse dificuldade de ser resolvido porque muitos trabalhadores médicos e trabalhadores da saúde, enfermeiros, técnicos têm pouca confiança de que essas empresas vão pagar e que a prefeitura vai honrar com o pagamento e muito mesmo ainda por cima a questão dos baixos salários. Isso cria um problema. No caso da prefeitura e especificamente da prefeitura que construiu o hospital de campanha ali no Rio Centro, fez um esforço para abrir novos leitos no hospital Raul Gazola e em outros lugares, você teve a situação de ter leitos e não ter profissionais para fazer esses leitos funcionarem. É verdade que o prefeito deu uma sorte de ter no ano passado comprado respiradores que agora se tornaram um insumo valiosíssimo para o enfrentamento da Covid. Isso é importante, esses respiradores chegarem e chegaram na nossa rede, a gente não pode negar isso, mas a falta de profissionais é um problema muito, muito grave. Além disso, a gente precisa de transparência. O principal dado que a prefeitura tem usado para dizer que é possível reabrir as atividades econômicas é a taxa de ocupação de leitos na cidade e isso precisa ficar feito de forma transparente, nítido, lá no tal do painel Covid. Essa é uma questão importante para que a gente possa monitorar no momento em que se a gente chegar novamente perto do colapso do sistema, que a gente possa fechar novamente as atividades. A gente acha que é muito arriscado abrir agora exatamente por causa disso. Está abrindo com a confiança de que a folga que existe hoje no sistema de saúde será suficiente para conter o aumento de casos. A nossa avaliação não é essa. Nós não temos confiança para concordar com esta avaliação. O que pode acontecer é um aumento brutal de casos, a capacidade do sistema ser insuficiente para assimilar esses casos, nós entrarmos em colapso do sistema e muito mais gente morrer. É por isso que a gente está falando que reabrir agora é jogar com a vida das pessoas, é arriscar a vida das pessoas dos cidadãos do Rio de Janeiro. Com um detalhe muito importante que os ouvintes do Faixa Livre certamente compreenderão porque o programa chega a vários municípios aqui do nosso estado. Não dá para entender ou pensar o município do Rio de Janeiro de forma isolada da região metropolitana. Com a liberação por exemplo dos transportes intermunicipais o que vai acontecer é uma expansão brutal da pandemia em toda a região metropolitana. E é o sistema de saúde da capital que vai ter que absorver esse aumento brutal. Porque a gente sabe inclusive das precariedades ainda maiores de sistemas de saúde de outros municípios da Baixada Fluminense e da incompetência do governo Witzel de não ter até agora inaugurados os hospitais de campanha. Isso tudo portanto a gente está muito atento e muito preocupado. Esperamos sinceramente estar errados diante disso dessas previsões. Mas nossa previsão é pessimista inclusive por conta do sistema de saúde. Essa crise de saúde pública acabou trazendo a reboque problemas sérios para a nossa economia. Estados e municípios conseguiram a liberação de verbas pelo governo federal mas os recursos são escassos não cobrem a perda de arrecadação. Quanto tempo o município do Rio ainda aguenta com tão pouco dinheiro em caixa, Tarcísio? Vocês, vereadores, têm buscado novas fontes de renda? Olha, essa situação inclusive da falta de recursos é uma situação de fato dramática. E o governo federal aliás como em todos os outros pontos desta crise do coronavírus ou tem atrapalhado ou tem ajudado muito pouco. É do governo federal a principal responsabilidade para resolver os problemas de caixa que virão por conta da necessidade de aumento dos investimentos em saúde pública e por causa das consequências econômico-orçamentárias do lockdown das iniciativas de isolamento social. Ninguém negou que teriam consequências inclusive econômicas e orçamentárias e é preciso que o governo federal que tenha capacidade de emitir moeda que tenha capacidade de uma política econômica maior de paralisar o pagamento dos juros e dividendos da dívida pública precisa destinar esse dinheiro para estados e municípios. Mas o que esperar de um governo que tem Paulo Guedes como ministro da economia? O que esperar desse governo que fala em austeridade no meio de uma crise como essa? O que esperar desse governo que trata os servidores públicos que estão na ponta salvando vidas como inimigos? E isso é dramático. Na Prefeitura do Rio de Janeiro nós, inclusive por iniciativa do mandato do vereador Babá protocolamos enquanto bancada um projeto de lei para cancelar para suspender o pagamento de toda a dívida pública do Rio de Janeiro. Acabou que parte dessa dívida pública foi suspensa por medidas exatamente nesse plano limitado de ajuda federal que veio mas, por exemplo o município continua pagando sua dívida com o Banco Santander com o Banco Privado esse mesmo banco que faz propaganda na televisão para dizer que quem tem dívida pode renegociar as dívidas tentando fazer uma propaganda positiva no meio da crise do caos esse mesmo banco continua recebendo dinheiro público dos impostos de cada uma das pessoas que estão nos ouvindo hoje no lugar de deixar que esse dinheiro fique no município para ser investido em saúde ou em renda para aqueles que precisam há dinheiro no município que precisa ser revertido a gente precisa definir prioridades a prefeitura e os vereadores mais preocupados na sua reeleição do que com a crise que estamos vivendo seguem inaugurando reformas de pracinha isso é um absurdo inadmissível o governo Crivella continua gastando dinheiro com publicidade liberando e colocando dinheiro do orçamento em publicidade isso é um absurdo nós na Câmara tomamos iniciativas de construção de fundos de emergenciais para o coronavírus aprovamos inclusive determinados projetos de lei que destinavam a questão de mais receita mas o que a gente tem notado agora inclusive é que o prefeito está usando a desculpa da pandemia para tentar passar a boiada como dizia o Ricardo Salles o prefeito mandou para a Câmara vários projetos urbanísticos com a desculpa que esses projetos vão arrecadar mais dinheiro mas na verdade vão causar o caos urbanístico na cidade projetos que mudam completamente lógicas que estavam previstas no plano diretor feitos sem nenhum tipo de debate e isso agora tudo com a justificativa de que precisa aumentar a receita é claro que precisa aumentar a receita mas nós não vamos resolver um problema criar um problema permanente para a cidade que é colocar padrões urbanísticos sem respeito à vida à dignidade à natureza ao solo urbano sem a ideia da democratização do solo urbano que são questões permanentes para resolver um problema pontual e que nem vai ser resolvido o que fizeram por exemplo naquela região ali próxima a Rio das Pedras chamado Pedra da Panela onde vai ter um grande empreendimento lá da Carvalho Roskin que só interessava a este empresário do ramo imobiliário é um absurdo dizendo que com isso vão arrecadar vai ativar a construção civil não vai vai demorar anos anos para que o acontecer e não vai acontecer da forma que o prefeito está usando e agora tem um outro projeto urbanístico na tentativa de regularizar puxadinhos e coisas fora dos padrões urbanísticos dizendo que vai arrecadar e sem interesse apenas no mercado imobiliário é um absurdo que as pessoas estejam tentando lucrar com a morte das pessoas e é isso que está acontecendo Agora Tarcísio o prefeito tem tomado iniciativas que de alguma forma evidenciam a influência do pastor Marcelo Crivella na administração do município primeiro ele instalou aquele tomógrafo no estacionamento da Igreja Universal de propriedade do seu tio Edir Macedo lá na Rocinha na última semana ele liberou a ocorrência de cultos em templos religiosos que a justiça acabou depois impedindo até que ponto a fé do prefeito tem influenciado suas ações à frente da gestão da máquina pública Tarcísio? Bem, essa é uma questão que nos preocupa e isso não tem a ver com o fato do prefeito ter uma fé ou ser de alguma religião seja ela qual for o que nos preocupa é de que o prefeito confunda confunda o seu lugar de prefeito com o lugar de pastor e isto é um problema grave nós denunciamos fortemente a questão do tomógrafo na Igreja Universal da Rocinha porque achamos que é um absurdo que o equipamento público seja instalado num espaço privado que possa confundir a cabeça das pessoas que lá vão ser atendidas como se aquilo fosse um atendimento da igreja e não da prefeitura além de ter investimento público valorizando um terreno um imóvel que é privado e aí pouco importa nós denunciamos também o fato de um tomógrafo estar colocado no terreno de um shopping na Zona Norte isso para nós está equivocado esses tomógrafos devem ser instalados em equipamentos públicos de saúde em terrenos públicos que a gente possa ter transparência que a gente possa saber direito como é que as coisas estão acontecendo da mesma forma essa perspectiva da tentativa de liberar os cultos nós entendemos que muitas vezes espaços de fé são importantes para o acolhimento das pessoas no momento de crise como esse no momento de confinamento mas isso não significa que a gente tenha que liberar as aglomerações a partir dos cultos isso na nossa opinião é admissível da mesma forma que a gente não pode liberar um teatro neste momento não podemos liberar um culto não se trata aqui de uma perspectiva antirreligiosa mas se trata de entender que o critério que vale para cinemas tem que caber para templos e igrejas não é possível fazer aglomerações neste momento não é possível as igrejas os templos os terreiros as sinagogas podem e devem funcionar sem que hajam os cultos e as atividades coletivas ou seja funcionando para acolhimento dos seus fiéis daqueles que precisem de algum tipo de orientação de acolhimento nesse momento mas na verdade as cerimônias religiosas coletivas é um absurdo que isso aconteça e isso na nossa opinião o prefeito devia ter inclusive mais cuidado ainda porque ele sabe que pesam sobre ele todo esse tipo de desconfiança do fato de que o projeto político de poder da igreja universal tenha na figura dele uma forma de se efetivar e a gente com tanta preocupação com a manutenção do estado laico no Brasil nós temos esse tipo de problema onde mercadores da fé acabam se utilizando da legítima fé do povo para se tornar e se estarem espaços de poder e desta forma perpetuar esse poder e um controle sobre isso tentando impor ao fim e ao cabo a sua fé aos demais cidadãos isso é um projeto que a gente não pode concordar de forma alguma e que a gente tem que estar vigilante diante dele o avanço infelizmente o avanço da extrema direita esteve associado a uma determinada concepção fundamentalista da religião e aí com isso eu não acho que sejam todos os religiosos mas uma concepção fundamentalista eleitoreira e utilitária desses mercadores da fé e por esse caminho também tem avançado o fascismo o que é um absurdo para nós portanto a gente precisa estar vigilante e um prefeito minimamente republicano é isso que a gente espera deveria estar preocupado com isso também ainda mais quando ele é oriundo de uma instituição religiosa não é nenhum problema ninguém que esteja de uma denominação religiosa está proibido de disputar eleições é claro que não mas exatamente essas pessoas precisam ficar ainda mais preocupadas em não misturar os espaços entre aquilo que é o papel de um gestor público que governa a cidade inteira e que tem que respeitar o sentido do Estado laico e o pastor nós precisamos de um prefeito não de um pastor à frente da prefeitura Tarcísio é disputar a reeleição de vereador eu acho que eu cumpri ao longo desses últimos três anos três anos e meio um papel importante para a cidade acho que posso continuar a contribuir a partir daquele espaço nós temos uma tarefa importante precisamos eleger uma boa bancada de vereadores do pessoal nós temos um projeto para esta cidade que precisa se expressar nas eleições também na disputa da Câmara de Vereadores o conhecimento acumulado pelo nosso mandato é um conhecimento sempre coletivo na CPI dos ônibus na CPI das enchentes agora no enfrentamento da pandemia nos debates da educação no acompanhamento da política pública educacional e na defesa dos servidores e da educação pública de qualidade nossos debates a respeito da cultura tão fundamentais inclusive do debate do carnaval nos credenciam na minha opinião a seguir mais o mandato de vereador para que a gente possa inclusive a partir desse conhecimento acumulado produzir e estar na Câmara na defesa dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras portanto essa é a minha perspectiva de se o partido decidir compor a chapa de vereadores para as eleições deste ano que a gente ainda não sabe data que a gente ainda não sabe exatamente o calendário tem muita discussão sendo feita aqui mas essa é a minha pretensão e o meu desejo para o ano de 2020 por falar nisso Tarcísio como é que você observa a desistência do freixo da candidatura à prefeitura isso é um retrato de como o campo progressista anda perdido? olha eu acho que o Marcelo teve todas as razões do mundo para tomar essa decisão que foi uma decisão difícil que eu acompanhei de perto conversamos muito a respeito disso sobre quais eram as possibilidades dele continuar com o projeto de candidatura a prefeitura do Rio de Janeiro nós todos sabemos que é uma perda Marcelo foi o nosso candidato nas duas últimas eleições municipais chegou em segundo lugar nas duas tanto em 2012 quanto em 2016 ele é a nossa principal figura política pública que encarna um projeto de cidade que a gente construiu muito coletivamente e a saída dele é de fato uma coisa para sacudir o cenário eleitoral e o cenário da esquerda e aí eu acho que é um apelo inclusive para que a gente possa de um lado construir as bases reais para uma unidade e eu acho que essa unidade precisa ser construída ao longo do tempo e não apenas no momento da eleição eu acho que esse é um alerta nós sim temos que entender que erramos muitas vezes em não construir esses espaços de unidade coletiva na luta ao longo desse tempo que consolidassem a possibilidade de uma unidade eleitoral agora eu acho uma pena porque eu acho que a gente ainda deveria estar pensando que diante do fascismo nós deveríamos ter conseguido construir uma unidade com amplos setores o que não aconteceu e olha que a gente tentou muito e entendo a desistência do Marcelo como uma questão sobre a qual a gente vai ter que se debruçar é hora inclusive de pensar em renovação em novos nomes na construção que possam rejuvenescer inclusive o nosso próprio programa e incorporar no nosso programa os elementos das lutas que nós vivemos nos últimos anos então aí uma série de lutas que estão acontecendo que precisam ser incorporadas a gente teve em 2018 onde eu fui candidato a governador uma campanha belíssima em que grande parte da vitória foi a eleição das três mulheres negras para a Lerge o que isso pode nos apontar como perspectiva de sociedade de vida e de projeto eleitoral para a cidade do Rio de Janeiro o pessoal tem programa construído há muito tempo para essa cidade e nós vamos apresentar esse programa para a cidade do Rio de Janeiro e vamos construir a possibilidade de uma campanha belíssima que possa reencantar as pessoas mesmo em tempos de pandemia é preciso apontar o horizonte é preciso apontar a saída é preciso apontar que o mundo a nossa cidade e o mundo podem ser muito diferentes para encerrar Tarcísio eu gostaria da sua opinião enquanto professor de história para esse momento onde as manifestações antirracistas tomaram conta dos Estados Unidos e de alguns outros países depois da morte desse segurança George Floyd por um policial branco a luta contra o preconceito racial pode ter tomado um rumo definitivo capaz de mudar esse triste quadro olha como eu disse já a grande questão política que nós temos do nosso tempo tem a ver com a luta antirracista com a luta de negros e negras protagonizada por negros e negras e também com a luta feminista e também com a luta LGBT essas lutas tem um vigor e uma capacidade de repensar o mundo à nossa volta de forma muito importante até porque essas questões as questões de gênero e de raça atravessam a luta de classes no mundo em especial nas Américas atravessam fortemente especialmente a questão da luta antirracista da luta contra o preconceito da luta contra a exclusão olha o slogan vidas negras importam tanto lá nos Estados Unidos da América quanto aqui no Brasil é a juventude pobre, negra, periférica que tem sido assassinada que tem sido morta pelas forças de segurança a essas pessoas é negado o direito de viver dignamente há muito tempo e eu fico sempre lembrando de que a potência inclusive do movimento social e da resposta que a gente teve a partir do assassinato brutal de Marielle tinha esse componente muito forte Marielle era uma vereadora uma vereadora de esquerda uma vereadora do PSOL mas a potência da resposta que nós demos que o movimento social deu ao assassinato de Marielle tem muito a ver com o fato dela ser mulher negra LGBT e este processo é o que está dando potência para essas lutas sociais eu vejo que esse levante antirracista que está tomando conta do mundo está a apontar a necessidade de que a gente não naturalize a exclusão de quem quer que seja mas especialmente que a gente enxergue que os obstáculos estruturais que o racismo coloca na nossa sociedade e eu acho que isso precisa e está sendo dito principalmente pelos negros e negras eu aprendo todos os dias com o movimento negro eu estou o tempo inteiro aberto a ouvir esses camaradas que podem me ensinar de fato as questões estruturais que precisam ser derrubadas para nós que não somos negros precisamos o tempo inteiro entender que isso é estrutural e está o tempo inteiro olhando para nós olhando para eles aprendendo e olhando para nós para desconstruírem nós o racismo presente em nós colocado por essas estruturas sobre as quais todos nós vivemos é preciso avançar nessa questão mas principalmente entender que esse grito por justiça por igualdade também é um grito por protagonismo que a gente precisa respeitar aceitar e valorizar sair um pouco de cena para que essas pessoas possam tomar a frente do debate público elas possam dizer por si mesmas o que precisa mudar nessa sociedade o movimento negro diz e é algo que eu aprendo o tempo inteiro nada sobre nós sem nós e eu acho que de fato eles estão a tomar a frente e a dianteira desse processo de renovação política tão necessária não só no Brasil mas no mundo todo parabéns ao movimento negro as lutas antirracistas vidas negras importam Marielle presente George Floyd presente João Pedro presente Tarcísio Mota muito obrigado por mais essa entrevista que você nos concede aqui ao Faixa Livre eu desejo a você uma boa semana e deixo meu abraço um grande abraço Anderson um grande abraço para todos os ouvintes do programa Faixa Livre obrigado pela atenção pelo espaço pela disponibilidade lembre sempre fique em casa se possível fique em casa vamos vencer esta doença com a ajuda da ciência com a ajuda da solidariedade de tantos com a força da luta do povo nós vamos vencer mais essa só a luta muda a vida um grande abraço conversamos aqui com o professor de história do colégio Pedro II e vereador pelo PSOL no Rio de Janeiro Tarcísio Mota fique em casa e defenda a educação a saúde pública e a pesquisa brasileira seja solidário a vida vale mais que os lucros uma campanha do Andes Sindicato Nacional dos docentes das instituições de ensino superior voltamos a apresentar Faixa Livre e agora eu cumprimento o diretor do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro e da Federação Nacional dos Petroleiros Eduardo Henrique Eduardo Henrique bom dia bom dia a todos os ouvintes a todos o pessoal do Faixa Livre prazer estar mais uma vez aí com vocês desejando um bom dia dentro do que é possível da gente desejar um bom dia na situação que a gente vive situação de pandemia de recessão econômica enfim mas vamos lá vamos pro debate Eduardo eu te agradeço por novamente você conversar conosco aqui no programa Eduardo nem a grave crise de saúde pela qual o país atravessa é capaz de frear o ímpeto privatista desse governo federal que tem como um dos alvos principais a nossa maior estatal que é a Petrobras no último dia 29 a diretoria da empresa concluiu a venda de sua participação em sete campos de produção terrestres localizados na Bacia Potiguar que fica no Rio Grande do Norte foram vendidos os campos de Aratum Macau Serra Salina Cristal Lagoa Aroeira Porto Carão e Sanhaço que produziam cerca de 5 mil barris de óleo equivalente por dia como é que vocês do Sindipetro avaliam mais esse crime contra a soberania nacional exatamente isso que você falou é um crime contra a soberania nacional contra o patrimônio público numa situação em que a gente precisa cada vez mais de uma Petrobras integrada estatal voltada para a produção inclusive nesse momento para poder oferecer à população um preço mais baixo um preço de custo um preço gratuitamente inclusive o gás de cozinha a gasolina para as ambulâncias o diesel para transportar alimento para os geradores hospitais quer dizer nessa situação é que Guedes Bolsonaro Castelo Branco Capelina e Petrobras aproveitam para passar a boiada é isso que eles estão fazendo obviamente já havia um plano anterior na verdade um plano de todos os governos anteriores inclusive só que agora eles estão jogando a parte de carro e aproveitando o que é mais cruel o que é mais covarde é aproveitando a pandemia para fazer esse processo além dessa negociação Eduardo a companhia já havia acertado a venda de 90% da transportadora associada de gás a TAG no mês de abril que opera a rede de gasodutos das regiões norte e nordeste para um consórcio formado pela francesa END e pela canadense CDPQ não bastasse tudo isso foi publicado um anúncio em jornais de grande circulação divulgando um leilão internacional de três plataformas a P7 a P12 e a P15 no próximo dia 9 de julho o plano é muito bem engendrado não é Eduardo? esses liberais querem se desfazer de todo o patrimônio da Petrobras Exato e como eu disse aproveitando a pandemia no momento em que a gente tem dificuldade inclusive de formação uma grande dificuldade de mobilização eles não só tacam os trabalhadores os aposentados demitem milhares de terceirizados tentam tirar os direitos dos trabalhadores colocam a gente o pessoal da produção das plataformas dos terminais das usinas das refinarias numa situação de risco muito grande tem centenas de trabalhadores bom já morreram dezenas a gente não tem acesso aos números inclusive tem milhares adoecidos com vírus confirmado do coronavírus e dentro dessa situação toda eles vão passando a boiada é isso que eles estão fazendo e uma estratégia da Petrobras desse governo que eles dizem que é concentrar na exploração e produção concentrar na extração de petróleo é uma estratégia que já se comprovou errada e essa crise serviu justamente para comprovar isso que vender refinarias quando tem crise quando tem baixa do preço do petróleo enfim quando tem todas as situações que o Brasil precisa mais importante do que só a questão financeira da empresa que o Brasil precisa ter o controle sobre os preços dos combustíveis a população brasileira precisa disso essa estratégia de acabar com as refinarias e vender refinarias esterradas e aí vendem todos os ativos e vão vender tudo vão vender prédios se a gente deixar vão vender os prédios vão abrir mão dos prédios já querem colocar já querem colocar um monte de gente ao retorno já estão fazendo planos para isso de teletrabalho de smart office que chama tem o home office tem o smart office que é um metrozinho quadrado para o cara sentar ali com o computador dele não tem nenhum lugar onde botar a bolsa guardar alguma coisa pessoal eles vão fazer isso vão explorar tirar até o bagaço de trabalhadores de qualquer forma o que dirá o pessoal da linha de produção da frente de produção que está nesse momento enfrentando uma pandemia nas piores condições possíveis o que ainda pode ser feito para se evitar essas últimas movimentações do governo federal contra a empresa Eduardo dá para impedir esse leilão do mês que vem por exemplo vocês do sindicato vão tentar alguma manobra judicial a gente tem feito isso todos os leilões e todas as vendas que a gente tem identificado como lesivo ao patrimônio da nação patrimônio brasileiro e a gente tem tentado entrar com ações conseguimos em vários momentos em várias ações a gente conseguiu adiar ou barrar uma venda mas eu acredito na verdade que a gente tem é que derrubar esse governo derrubar o governo derrubar o castelo branco isso vai se dar através da mobilização dos trabalhadores o problema é o tempo que a gente tem para travar essa luta porque a gente tem uma corrida contra o tempo e eles sabem disso então eles estão tentando passar tudo que podem agora o que a gente vai fazer é como a gente pode barrar isso é mobilizando derrubando esse governo para salvar nossas vidas para impedir a venda do patrimônio é só derrubando o Bolsonaro porque senão o plano vai continuar e com ele sai pestelo branco só essa corda toda agora Eduardo o economista aposentado da Petrobras Cláudio Costa publicou um artigo recentemente denunciando que a Petrobras não vai pagar a remuneração mínima de nível e regime a RMNR alegando prejuízo no primeiro trimestre de 2020 antes de dizer que tipo de efeito isso pode trazer para os trabalhadores da empresa eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes o que seria essa remuneração mínima de nível e regime o Código Oliveira fez esse artigo e é bem possível mesmo que a Petrobras queira alegar isso a remuneração mínima por nível e regime é um vamos dizer o cálculo final do nosso salário tem o salário básico e tem o salário base e tem esse RMNR que é uma parcela que é incorporada que complementa o nosso salário isso está com uma ação da justiça há alguns anos já foi ganho e aí entrou com recurso ficou parado em tempo e tal agora porque isso é uma porcentagem grande do nosso salário que a Petrobras insiste em pagar de uma forma errada ou seja ela subtrai dessas remunerações adicionais que a gente tem direito no caso de cruzidade enfim todos os adicionais que a gente tem direito ela insiste em ter uma interpretação a menos a menor para o prejuízo dos trabalhadores isso já foi provado já foi fruto de uma longa batalha jurídica a gente já ganhou só que está aí no recurso e obviamente como tem impacto financeiro o que ele fala é isso é que esse prejuízo aí entre aspas é bom e eu vou explicar também porque que entre aspas pode ser um argumento para não pagar a RMNR que deve transitar agora e por que isso? porque esse prejuízo na verdade é mais um prejuízo fabricado é um impermeant de não sei quantos bilhões porque assim quis a Petrobras assim quis a direção da Petrobras colocar fazer essa desvalorização do patrimônio dela nesse primeiro trimestre jogar tudo aí e que obviamente mais uma vez bateu-se recorde de produção e não tem nada de prejuízo na verdade isso é uma é uma é uma máscara contábil que a Petrobras fez por enfim por interesse dela não que tenha devido prejuízo né mudando um pouco de assunto Eduardo como anda o quadro do novo coronavírus entre os trabalhadores da Petrobras parece que a empresa resolveu reestabelecer o procedimento de testagem para a covid-19 com espera do resultado no centro de pesquisas Leopoldo Américo Miguez de Mello o SEMPS não é isso? como é que está o cenário da pandemia na estatal? o cenário está bastante grave eu já tinha até adiantado aí na outra pergunta é a gente tem feito desde o início uma batalha com a direção da empresa em relação exigir da Petrobras uma série de medidas mas centralmente a diminuição do efetivo ao mínimo a diminuição da sua produção ao mínimo necessário e ao mínimo necessário para combater a covid-19 ou seja onde que a gente vai produzir gasolina para as ambulâncias bizel para os respiradores para os caminhões para os geradores de hospitais podemos transformar alguma planta para fabricar álcool gel podemos transformar alguma planta para fabricar sei lá insumos para os hospitais isso foi o que a gente discutiu desde o início que a direção da Petrobras se recusou a fazer pior que isso fez uma série de atrapalhadas de procedimentos mas pior que isso esconde esconde os números dos falecidos e dos óbitos e também dos casos dos adecimentos das contaminações de forma que a gente possa mapear e tomar ações em relação a isso a gente teve que também entrar na justiça para garantir na justiça que a Petrobras informasse esses dados e assim mesmo ela informa da pior maneira possível que ela puder esconder ela esconde a gente pediu para informar os caras das unidades para a gente poder atuar nessas unidades ela tenta mascarar a informação o máximo possível esconder essa informação o máximo possível ao invés de ela voluntariamente fornecer aos sindicatos o número dos próprios dos terceirizados adoecidos ou que vieram a óbito para a gente poder combater não ela faz questão de esconder faz questão de manter sua produção como se nada estivesse acontecendo exportando botando a fábrica em produção arriscando os trabalhadores reduz o efetivo muda a escala mas continua produzindo e continua inclusive obras que poderiam ser totalmente postergáveis que ela tinha que parar a obra por exemplo aqui no Copércio parar a obra garantir a renda dos trabalhadores lá durante esse período e depois retomar uma obra totalmente postergável não ela bota 4 mil trabalhadores concentrados aglomerados numa obra com uma série de procedimentos que a gente vem questionando que não estão sendo feitos essa questão do sempre que você falou infelizmente a gente vai ter que publicar uma nota em cima dessa divulgação que a gente fez porque a Petrobras voltou atrás primeiro a gente está exigindo testagem de massa em todos os locais de trabalho todo o pessoal que está trabalhando ela não está fazendo isso no Seibus ok estava fazendo essa testagem e estava funcionando assim a pessoa testava esperava o resultado e entrava para ganhar 20, 30 minutos na entrada de cada um ou seja para não pagar hora extra não atrasar a continuidade operacional sei lá qual o motivo porque eles dizem que não é motivo que não é esse motivo eles começaram a testar o pessoal já dentro ou seja o cara entrou lá dentro depois que tomou café que conversou com as pessoas que contaminou meia dúzia que ele vai descobrir que ele está com com né possivelmente com com higiene positivo ou enfim contaminado então esse procedimento a gente contestou os trabalhadores lá chamaram uma reunião da 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 contestando tal beleza foi revertido e três dias depois eles resolveram voltar o que era antes de forma inexplicável nós vamos tocar isso aí pra frente e levar a toda a instância e denunciar porque isso é um absurdo gente ontem a noite a gente acabou de soltar essa notícia no nosso site também por causa dessa reversão aqui o negócio dá pra trás não é pra frente que se anda não é impressionante Eduardo Henrique eu te agradeço por mais essa entrevista aqui ao Faixa Livre eu desejo a você uma ótima semana e um grande abraço eu que agradeço estamos sempre à disposição pra prestar as informações fazer os debates necessários e essa semana certamente vai ser mais uma semana de muita luta muita dor de cabeça que a gente tem enfrentado com a direção da empresa e com esse governo e estamos aí na campanha Fora Bolsonaro e Mourão e Fora Castelo Branco um abraço a todos conversamos aqui com o diretor do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro o Sindipetro RJ e da Federação Nacional dos Petroleiros a FNP Eduardo Henrique vamos agora encerrando o programa de hoje convidando a vocês para amanhã a partir das 8 da manhã estarem ligadinhos aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do Faixa Livre um abraço a todos vocês e até amanhã e até amanhã e até amanhã e até amanhã E aí